Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Johnny. Hoje vamos falar de algo muito especial, pois vamos tocar aqui na parte da simulação aérea novamente. Mas desta vez com algo muito à maneira. E porquê? Porque se tu queres ser aquele comandante da A320, não é? Ou de outro Airbus, do tipo, tu vais precisar de uma coisinha destas. Pois é, eu tenho aqui o Pack Officer da Trussmaster, o TCA Officer Pack da Airbus Edition. Esta coisinha maravilhosa certificada pela Airbus, que vem aqui com o conjuntinho aqui do joystick com o Trusser aqui da Airbus. Que copia exatamente, mais ou menos, o da Airbus. Bem, hoje vamos só fazer um vídeo para fazer o unboxing e nada mais. E depois fazemos então um vídeo a experimentar estas maravilhas. Deixamos de conversas e vamos espreitar o que é que está a caber. Mas olha, antes de começar a espreitar o que vem aqui dentro, não te esqueças de deixarem aquele like fantástico. Vá lá e de subscrever o canal para recebeis as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá abrir. Estou mesmo com muita vontade. Eu não abri isto só para abrir aqui no vídeo com vocês. A sério, eu não abri mesmo. Tenho uma vontade enorme a não abrir, mas já não aguento mais. Vou aqui abrir. Bem, pessoal, esta caixa é cheia de imagens do Airbus. Olhem aqui o cockpit do Airbus. E ele copia exatamente esta parte central que aqui está e o side stick. Não lhe chamem manchos, não lhe chamam joystick. É um side stick. Ok? Isto é o aspecto da caixa aqui lateralmente. Traz aqui uns acessórios que já vamos falar deles. E deste lado ela é assim. Vamos lá então. Vamos abrir a caixa. Isto vai ser mesmo assim. Olha, ela vem protegida aqui desta forma. Eu vou abrir. Isto nem vai descartar em nada. Vai mesmo assim. Vai. Vamos lá abrir. Essa caixa está forte. E... Valá. Não, não, não. É melhor pousar. É melhor pousar. É melhor pousar. Bem, já pusei. Vamos pôr aqui. Porquê? Porque na caixa, assim, já à primeira vista, trazemos aqui uns manuaizinhos que... Ok. Vamos pôr de lado para já. Está bem? Eu não vou dizer que vou pôr totalmente lá. A caixa, de resto, nada. Está dentro. Está vazia. Mas também não vai haver nenhum acto de magia e não vou abrir nada. Ok? Olha, não vou abrir nada não. Vou abrir. Não vai assaltar de lá nada que não esteja lá dentro. Assim, logo à partida. Bem, isto vem protegido assim, desta forma. Eu vou tirar aqui a primeira parte e já temos aqui qualquer coisa. Este é o aspecto desta maravilha aqui impactada. Estou a segurar porque tem aqui umas coisinhas pequeninas e não queremos perder nada. Vamos tirar a primeira peça. E claro, a primeira peça vai ser o side stick. Neste caso até lhe podemos chamar um joystick, porque ele na verdade é um joystick, mas vamos ser um bocadinho Airbus Style e Pilot, não é? Vamos lhe chamar um side stick, que é para ele ficar assim mais satisfeito. Pronto. Bem, vamos tirar aqui do plástico. Vamos ver como é que é. É pesado, o que é bom. Ah tá, tem que ser pesado, não é? É pá, tem um feeling muito bom, muito bom. Está preparado para o lado do comandante, ou seja, no Airbus fica o lado esquerdo. E depois, se quiseres, e já vos vou mostrar, se quiseres mudar para o lado do First Officer, ou seja, do copiloto, tens que mudar estas pecinhas aqui e trocar estes botões. Inclusive aqui embaixo tens um botão para mudar para a mão direita. Neste caso ele está para a mão esquerda, para o comandante. Depois aqui ainda tens um thruster que... É pá, não estou a perceber. Ah, ok, é para baixo. Eu pensava que ele ia mais para cima. É bastante suave. Parece que tem aqui... Olha, escutem-me um barulho. Parece que tem aqui sim uma coisita qualquer, não sei o quê. Mas isto é tudo muito, muito fixe. Pá, muito interessante. Olha, estás aqui. Olha, com mais botões aqui também. É este, olha aqui. Impecável. Depois ainda tens outro conjunto de botões aqui que podes usar. Isto é tudo muito consistente, ok? Tem um aspecto muito, muito consistente. E olha, aqui o side stick ou joystick, como vocês lhe querem chamar, não tem nada a dizer. Tem mesmo muito, muito boa qualidade. Super satisfeito. Super satisfeito com este. Bem, passemos à outra parte que para mim é que me impressiona mais, não é? Que é aqui o throttle, não é? Para nós podermos pilotar o nosso Airbus. Vejam aqui. Airbus. Cá está. Eu estava à espera que fosse um bocadinho maior. Sinceramente, estava a mesma à espera que fosse um bocadinho maior. Ele tem... Ele deve ter outros acessórios e vai ter, não é? Depois já explico. Eu já mostro. Aliás, eu passo a explicar já. Vão existir dois acessórios. Um para pôr aqui deste lado, outro para pôr deste. E depois vais ter um tipo um grampo onde podes colocar estes aparelhos todos uns ao lado dos outros e poderes replicar mais ou menos a consola central do Airbus. Mas eu vou pôr aí. Olha, são estes que estão aí na imagem para vocês verem onde vai ter os flaps, onde vai ter os spoilers e mais outros acessórios, como landing gear, brakes. Vai ter umas coisinhas mais para tu podes adicionar aqui ao teu conjunto. Ele vai ter... Tem aqui várias ligações. Olhem aqui. Ele tem aqui várias ligações. Tem aqui mais outras por baixo. Isto vai ter realmente muita coisa. Se calhar, eles vão colocar muitas mais coisas. Vão criar muito mais do que aquilo que já mostraram. Depois temos aqui para os engines. Aqui eu confesso que é muito plástico. Aqui é um bocadinho de plástico. Malta, isto na verdade é tudo muito plástico. Isto até é assim um bocado leve. Mas não está mal. Não está mal, ok? Depois tens aqui o teu botão de crank. Para fazeres o ignition start e tudo para os engines. Depois tens aqui outros dois botões que tu podes fazer o que quiseres deles. Depois tu decides o que é que queres. Bem, depois ainda tens aqui mais uns botõezinhos. São essenciais. Depois tens os teus levelers aqui. Os manetes, não é? Que são muito suaves. E as posições estão corretas. Eu vou-te mostrar aqui. Olha. Estás a ver? Impecável. Depois tens a parte do reverse em que tu puxas para cima, não é? Ops, deixa-me só que eu agora já fui. Quando puxas e reverse. Está reverse, puxas para a frente e eles voltam ao sítio. Olha aqui. Olha o efeitozinho. Atenção. Olha. Impecável. Impecável. Epá. Ficam bem na mão. Obviamente os de Airbus são muito maiores, não é? Do avião real. Até podias criar uns desses em casa. É uma trabalheira do caneco. Mas pensa assim. Tu tens um joystick com uma boa qualidade. Mais um brinquedo destes. Para tu voares o teu Airbus. E não só. Porque pensa. Tu podes configurar isto. Podes avião em isto. Vamos. Sei lá. Olha. Um Cessna. O que é que tu podes pôr aqui num Cessna? Podes meter já aqui o. Aqui o dourado. Estás a ver? E não precisas mais. Estás bem. Aqui é a mistura. Está bem. Pode ser este. Não tem mal. Ah. E um avião com passo variável. Epá. Olha. Deixas a mistura de lado. Que é o que mexes. Menos. Não é? E podes meter o teu throttle. E o passo variável na outra. Ou seja. Tu tens aqui várias opções. E acabas por não ter necessidade. Queres ligar uns pedais? Ligas uns pedais. Eliminas aqui no joystick. A possibilidade do rudder. Porque ele tem aqui. Até um botão. Algures. Para bloquear essa opção do rudder. E passas o teu rudder nos pedais. Ou seja. Um conjunto mais completo. Epá. Mas aqui o joystick ou o side stick estão muito boas. Epá. Isto está mesmo impecável. Impecável. Aqui. Epá. É um bocado de plastic. É um bocadinho para o plástico. Mas. Mas. Está interessante. Não tem nada. Nada. Aqui. Sei lá. Talvez aqui. Estes botões dos motores. Os switches. Aqui ou aqui. Se calhar. Não sei. Devia ter metido isto aqui em metal. Não era. Assim um alumínio. Mais coisa. Porque isto. Se não tens cuidado. Se tens aqueles gajos mais descuidados. Sei lá. Isto é capaz de vir a partir. Depois. Aqui o crank. E o ignition start. Epá. Está bom. Está porém. Não tenho nada a dizer. E agora. Acessórios que vêm com esta coisinha. Olha. Tens aqui. Uma chave. E aqui tens. Mais outras. Coisitas. Para ligares aqui de lado. Para meteres mais peças. Depois tens. Os teus cabos. Estás a ver. Que tem aqui os cabos. E uns autocolantes. E depois. Tens. Que era aquilo que eu queria mostrar. Que é. Esta pecinha. Ou seja. Na verdade. O que esta pecinha vai fazer. Aqui. Esta. É. Substituir. Esta que aqui está. Não é. E tu has de ter uma ou outra. Igual a esta. Para colocar do lado contrário. Ou seja. Aqui. Supostamente. Estará. Aldous. Aqui agora. Eu vou aqui tirar. Cá está ela. Estão a ver. Ou seja. Esta passa a ser. A peça. Que fica. Do lado esquerdo. E esta do lado direito. Tu has de ver aqui. O que não está neste momento. Não é. Ou seja. Acabas por ter uma. Para colocar aqui. Para tirar esta daqui. Ou seja. Porquê. Porque se tu mudares. O side stick. Para o lado do first officer. Porque não te dá jeito. Pelo estar com a mão esquerda. Dá mais jeito. Pelo estar com a mão direita. Queres ter os teus. Truddles. Aqui deste lado. Não é. Os teus motores estão aqui. Ou seja. Te convém trocares isto. E depois fazeres o switchzinho. Cá em baixo. Para a mão direita. Neste caso aqui. E se queres dar uma mesmo de comandante. E pá. E ajeitas com a mão esquerda. Deixa estar. Não mexas. Fica mesmo assim. Ele já está preparado. E é. Ligar e voar. Ok. Bem. Agora. Eu vou falar daquilo que já sei. Ainda antes de testarmos. Que é. Este aparelho. Que aqui está. O joystick funciona na perfeição. Mas este aqui. Até há pouco tempo. Não estava totalmente preparado. Para o Flight Simulator 2020. Funcionava bem com o X-Plane. Funcionava bem com outros. Como o Flight Simulator 10. Prepar 3D. Mas não funcionava bem. Com o Flight Simulator 2020. O último patch que saiu do Flight Simulator 2020. Vem com uma correção. Para isto. Mas. Eu sei também. À partida. Que ainda não está totalmente bem. Há uma desincronização aqui. Com as manetes. Que tu podes ajustar. E depois eu até posso fazer um vídeo sobre o tema. Mas para já. Este é o unboxing. Isto é o que vem aqui dentro da caixa. Isto é super fixe. E eu vou experimentar. Vou experimentar. Vou fazer um vídeo. A mostrar-vos. Como é que funciona. Uau. À maneira. Malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa lá aquele like. Fantástico. E subscreveste. Não te esqueças de subscrever. E carregar lá no sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou o Johnny Tech. Aqui do lado da avição. Bons voos. Curtam a brava. Até o próximo vídeo. Tchau.